Fala galera aqui é o Atos e se eu desenhar alguma coisa eu ganho item Eu tenho essa ferramenta que é um pincel, se eu chegar em uma parede com o pincel, pode ser aqui Eu clico e escolho a resolução do meu desenho Então vamos escolher 16x16 e eu tenho acesso a esse painel com várias cores Que eu posso fazer um desenho com qualquer uma dessas cores Deixa eu tentar fazer uma maçã por exemplo Vou colocar a partezinha de cima da maçã e ficou bem ruim isso Mas vou dar concluído e esse desenho fica aparecendo na parede Se eu conseguir fazer o mais semelhante possível com uma maçã eu ganho uma maçã no meu inventário Então nesse vídeo eu não vou poder minerar, não vou poder quebrar árvores Eu só vou poder pegar itens usando a ferramenta de desenho Mas antes da gente começar já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal E ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, addons e muitas coisas de Minecraft Então eu vou tentar do lado dessa maçã desenhar uma espada de diamante Porque é o que eu quero agora Vamos deixar sempre na resolução 16x16 Vou pegar essa cor que é mais parecida com o diamante Eu posso ainda alterar ela Mas eu não sei se eu consigo me aproximar mais do que o diamante Talvez assim Vamos primeiro desenhar a parte de cima da espada Que ela é na diagonal Assim Vamos bem com calma Porque com o mouse é difícil Não é fácil E eu acho que até a espada de diamante é um pouco mais grossa Ela deve ter esses detalhes em preto nas bordas Assim Ai não, não, isso está errado O que será que é esse picker? Se eu clicar aqui Ah, ele pega a cor Perfeito Então eu quero corrigir isso dali Pegar um preto de novo E colocar as bordas pretas na espada de diamante Assim Agora eu preciso de um marrom O marrom Vamos ver como a gente faz ele Eu tenho que aumentar o blue, talvez Diminuir Não, eu não faço nem ideia Como a gente faz o marrom Talvez aqui Não E isso que dá matar a aula de artes Agora eu não sei misturar cores Ó, aqui está mais ou menos um marrom Talvez se eu abaixar um pouco o verde Perfeito galera Dá para eu assim fazer o cabo da nossa espada de diamante Esse vai ser o cabo E eu preciso pegar mais uma partezinha azul Para fazer aqui as laterais da espada Assim Olha só Até que está bonita Eu sou um artista mesmo Muito bom Não sabia que eu sabia desenhar tão bem assim Vou dar um concluído E será que essa espada vai vir? Nossa Ela veio para o meu inventário Olha ali Sensacional galera Se eu desenho o desenho exatamente igual como tem que ser Ele aparece no meu inventário E eu consigo pegar o item Claro que isso vai demorar muito Eu acho que eu até preferi um pouco minerar diamantes Que é mais rápido do que desenhar uma espada perfeita Então vamos tentar desenhar de novo essa maçã Só que agora vamos fazer uma maçã dourada Essa dali ficou muito feia E não representou uma maçã Por isso que eu não ganhei o item Vamos tentar agora Resolução 16 por 16 Vamos pegar esse amarelo Que parece bem com ouro E fazer o formato de uma maçã Assim ó Tem duas partes aqui em cima Embaixo Ela vai ficando mais estreita Assim Parece como se fosse desenhar um coração Só que tem que ser um formato um pouco mais redondo Do que um coração E se eu errei? Eu tenho que clicar em eraser É que é a borracha Vamos subir um pouquinho Assim Beleza Vou pintar tudo isso aqui dentro De amarelo Que já está bem parecido Com o que é para ser Uma maçã dourada Agora eu tenho que colocar Aqui um contorno nela Porque a maçã dourada Sempre tem um contorno também Vamos fazer esse contorno Assim Aqui embaixo ficou um pouco estranho Mas não tem problema Eu acho que isso vai funcionar Perfeitamente Vamos fazer Ai Agora ficou os dois lados meio diferentes Mas não tem problema Vamos testar assim Se der errado Eu faço de novo Aí E a gente tem que fazer Essa partezinha de cima da maçã Talvez eu acho que ela é um pouco marrom E eu acho que o marrom se faz assim Aí eu clico aqui E talvez eu preciso de um contorno É mais ou menos isso É Tá, vamos dar um concluído E ver o que que acontece Vai Vou ganhar Ganhei Galera, ganhei uma maçã dourada Só que o problema é que se eu quiser mais uma Eu tenho que desenhar mais uma vez E mais uma vez E tenho que ficar desenhando várias vezes as maçãs douradas Não, aí é muito ruim Eu vou comer uma vez ela E acabou Acabou a minha maçã dourada Pelo menos eu tenho uns efeitos legais Eu poderia encontrar briga aqui com um creeper Ou com um zumbi Mas não tem nenhum creeper por aí Bom, agora que eu tenho uma espada Eu já posso pegar a carne desses porcos E eu também não vou passar fome Só que aí galera Eu vou precisar de uma fornalha E vou precisar de carvão Pra esquentar minha carne Então vamos novamente na nossa parede de desenhos Agora eu vou aqui do lado Pra não encher isso dali tudo de desenhos Ou eu vou em outra casa Pra gente desenhar primeiro uma fornalha E depois um carvão Então vamos na casa desse cidadão Vou nessa parede primeiro Clicar e escolher a resolução E vou desenhar o que é pra ser uma fornalha Eu acho que eu não posso aproveitar esse bloco de baixo Porque apesar do desenho dele ser parecido com uma fornalha Ele não vai considerar isso dali Eu tenho que desenhar tudo Então primeiro eu vou desenhar um negócio cinza Assim Beleza Preenchi tudo Aí tem que fazer a parte de baixo da fornalha Que é mais ou menos assim Uma escadinha pra baixo Perfeito Vamos pintar tudo de preto de novo E como é que é a fornalha galera Agora eu não lembro bem Eu sei que ela tem tipo uma parte aqui em cima Mas será que é assim mesmo? Ou será que é diferente? Bom Eu vou considerar que seja assim E eu acho que eu ainda tenho que fazer Uma borda cinza um pouco mais escura Talvez Deixa eu ver se eu consigo fazer um cinza mais escuro Assim E fazer uma borda aqui Porque eu sei que a fornalha Ela tem umas bordas Perfeito Eu acho que tá parecido Tá? Não tá um desenho fiel Mas tá parecido Vamos dar um concluído E ver se a gente ganha a fornalha Ganhei galera Ali tá no meu inventário Perfeito Posso colocar uma fornalha aqui E vamos também desenhar o carvão Então deixa a fornalha aí Vou do lado Pegar o meu pincel Resolução 16x16 Como sempre E vou fazer um carvão Ele é mais ou menos Uma coisa assim É um pedaço preto Talvez eu tenha que fazer uma textura dele Ih tem um villager do meu lado Ele deve tá olhando eu pintar a casa dele Aí vamos deixar o preto um pouco mais claro É só aumentar as três cores pra 19 E vou colocar uma pequena textura assim Pra parecer mais um carvão Uma coisa mais acinzentada Eu acho que é isso aí Vamos testar se vai dar Olha só Consegui um carvão Nunca mais passarei fome Vou colocar o carvão A costeleta de porco E perfeito Só que agora eu acho que tá me faltando uma roupa pra eu vestir Eu tenho que ter uma armadura legal Pelo menos um peitoral de diamante eu tenho que ter Aqui já assou as costeletas de porco Vou ver se eu aproveito um pouco do fogo pra assar o resto das carnes Mas acho que só vai dar uma E eu tenho esses desenhos do lado da casa do cidadão Vamos nessa parede aqui Acho que tá bom Colocar o pincel Resolução Desenhar a nossa cota de diamante Eu tenho que deixar o azul Não, o azul tem que ficar no máximo Então eu tenho que baixar um pouco o verde Ah não, subir um pouco o verde É, aí fica bem a cor do diamante Ah, o desenho da cota é uma coisa mais ou menos assim No meio tem um lugar pro pescoço Mais ou menos isso aqui E dos lados tem aqui um lugar pros braços Que é assim E aqui a gente tem a parte de baixo Deixa eu ver Ela tem que ficar igual dos dois lados Ela não pode ficar muito diferente Eu já vi que alguma coisa que eu fiz que ficou diferente Talvez eu tenho que apagar essa linha Vocês tão vendo que aqui tem quatro E aqui tem que ter quatro também Então vou apagar aqui E pintar assim Aqui em cima vai até essa linha E liga com isso aqui Perfeito Acho que essa é a cota Só pintar tudo E ela tem que ter também um contorno preto Pra aparecer mais a cota de diamante do Minecraft Aqui um contorno Aqui um contorno E aqui Ops Cerezer Aqui também Assim Não, esse aqui não Esse eu fiz um pro lado Aqui ó Assim E assim Então deixa eu preencher de novo Com essa cor de diamante Ó Agora sim Muito bom Ficou igual a cota de diamante Vamos ver se ele nos dá a cota de diamante Ó Consegui galera Peguei o peitoral de diamante Perfeito Já tenho peitoral de diamante Já tenho espada Já tenho comida Carne de porco Posso comer a vontade O nome desse mod É o MC Paint Ele é pra versão Java do Minecraft Não funciona na versão Bedrock E ele adiciona esse pincel Que permite a gente pintar qualquer bloco do jogo Sim Se eu quiser vir aqui no chão Por exemplo Escrever Deixa eu aumentar a resolução Escrever aqui no chão o meu nome Eu posso escrever numa boa Vou escrever Atos Ih Agora eu tô achando que não vai ter espaço Vamos ver Vou botar o T O H Ai 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 Tá ficando torto Não é pra ficar torto O H aqui Ah Deixa eu apagar esse H Pra ele ficar direitinho Assim O O Vamos colocar o O Nossa Mas que horror E o S Assim Tá É mais ou menos isso aí O meu nome Atos Dá pra escrever com esse pincel Em qualquer bloco Deixa eu ver se dá pra pintar o Villager também Vem cá Villager Vamos te pintar Ah não Ele só quer trocar Será que ele compra o meu pincel? Não Se eu vier na porta Vamos ver se na porta dá pra pintar Dá também Normal Galera Olha só que incrível Eu vou colocar uma seta aqui na porta Indicando que essa é a porta Pro Villager não se perder E chegar em casa Olha só como eu sou um cara bondoso Beleza Tem uma seta Ih Bugou a porta O problema é que esse mod por si só Ele não serve pra gente pegar os itens Por exemplo Vocês vão baixar ele E vão vir Com toda expectativa Do que vocês viram no Youtube Vão vir em uma parede E vão tentar desenhar Sei lá O mapa Vamos desenhar aqui O que é pra ser uma pá de diamante É mais ou menos assim Aí ela tem um cabo marrom Bom Mais ou menos assim Vou fazer o cabo da pá Aqui ó Tá parecido com uma pá Parece bem uma pá Vou dar concluído Mas eu não ganhei a pá Aí vocês devem estar se perguntando Tá mas Atos Qual foi a mágica que vocês estão utilizando Pra conseguir os itens Quando fazem desenhos É bruxaria isso aí? Muitos Youtubers Quando vão gravar esse tipo de vídeo Eles tem uma terceira pessoa Essa terceira pessoa fica invisível E quando ele termina o desenho Essa pessoa joga o item pra ele pegar É como se fosse um cara que controla as regras do jogo E ele que avalia se o desenho tá bom o suficiente ou não Só que eu Eu sou um cara que gosto muito de automação Então eu tentei automatizar isso E pra fazer isso funcionar Eu usei blocos de comando Que eles estão aqui Logo embaixo dos desenhos E esses blocos de comando Avaliam se eu acertei o desenho ou não Cada desenho tem um bloco de comando associado a ele Então já tava tudo planejado Que eu ia fazer os desenhos nessas paredes aí E assim com essa gambiarra toda Eu meio que fiz esse vídeo funcionar É meio estranho É meio bizarro Mas eu achei isso muito genial Se alguém aí souber programar mods Cria a evolução desse mod Faz alguma coisa que dê pra gente desenhar E aí ele avalia se o desenho ficou bom ou não E nos dá o item ou não E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final Deixa o like Se inscrevam no canal E ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Seja membro do canal Clica no botão azul que tá aparecendo aí embaixo E me apoia pra eu continuar produzindo esse conteúdo Com cada vez mais qualidade Assista o vídeo que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui